É a hora em que dentre as ramagens roxinóis cantam nêneas sentidas. É a hora em que juras de amores soam doces nas vozes tremidas. E auras brandas e as águas vizinhas murmuriam no ouvido silente. Ah, cada flor a noitinha de leve, com o orvalho se inclina tremente e se encontram nos céus as estrelas. São as águas de azul mais escuro e tem mais negras as cores das folhas. Desse escuro o céu vai se envolvendo, docemente tão negro e tão puro, Que o dia acompanha nas nuvens morrendo, qual o fim do crepúsculo, a lua nascendo.